E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Ribbon, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, eu vou tá ensinando aqui como você jogar e ficar forte no Naruto Jedi em menos de uma hora, beleza? Primeiramente, rapaziada, você vai ter que tá baixando aí, ó, dois arquivos chamado a Barrier Pack Você abre e inicia ela, depois você baixa a Resource Pack e inicia ela, beleza? Feito isso, você vai voltar pro seu Minecraft O tutorial de como baixar A não tá aqui na descrição, então se você não sabe baixar, vê aí primeiro e depois você volta pro vídeo, beleza? Você vai vir aqui em jogar, criar novo mundo, e hoje eu vou até dar o nome de Jedi, galera, aqui ó Jedi Você tem que ativar todas as opções de experimentos, ó Ativa, 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 ativa e ativa, pronto Tem que ativar o Minecraft Education, então você vai ter que ativar o cheat e o Minecraft Education Safe, galera Agora você vai vir aqui e vai procurar a sua... Ah, não, galera Cadê aqui a minha Naruto Jedi Light Pronto E aqui vai ter Naruto Jedi Light Vou colocar aqui uma textura só pra ficar mais bonita também Que aí vai ficar show de bola aqui o meu Minecraft, beleza, galera? Tô tipo, bem fácil E então, antes de tudo, já deixa o seu like Se não foi, se inscreveu no canal e compartilha aí pros seus amigos Pra gente tá chegando aí a marca de 20 mil inscritos até o final do ano E rapaziada, deixa seu comentário aí sobre o vídeo, beleza? Que ajuda demais E motiva muito pra trazer mais conteúdo pra vocês E agora vamos esperar gerar aqui o mundo, beleza? Olha lá, olha lá Sasuke! Que que é isso, mano? Cochi carregando parkour É parkour, Giovanni? Tá doido? Beleza, galera Entrei aqui no mundo, como você pode tá vendo Eu venho com esses itens básicos Galera, o que eu vou ensinar vocês a fazer primeiramente? Vou ensinar vocês a chegar no Tencent Gun rápido Você vai pegar o Tencent Gun muito rápido, galera Porque primeiramente, ó Como você pode tá vendo Vocês vão falar Caramba, Chris, mas fazer o Tencent Gun é muito difícil Cara, não é Tencent Gun é um dos modos mais fortes da Adon E um dos modos mais fáceis de se fazer também E eu vou tá ensinando vocês a como tá fazendo o Tencent Gun, beleza? Tipo, bem fácil, bem rápido Você já vai tá com o Tencent Gun, tá? Então eu vou tá ensinando aqui pra vocês bem rapidinho, galera Bem easy mesmo Primeiramente, você vai ter que pegar aqui a sua A sua crafting table Deixa eu tá pegando aqui e fazendo a crafting table, galera Aqui, pronto Fiz a crafting table, galera Vocês vão ver aqui, ó Pronto, vamos descer aqui Eu vou ensinar vocês a fazer aqui o seu Tencent Gun, galera Olha aqui, ó Você vai falar Caraca, Chris, é muito difícil Não, é muito fácil Primeiramente, galera Você coloca isso aqui no chão Pronto Você segura aqui, galera E junta a Send Chakra, galera Junta a Send Chakra A vontade Pode juntar a Send Chakra aqui, ó Vamos juntar a Send Chakra Cara, é muito fácil Calma aí E pronto Se você for de computador, é com o botão direito Se você for de celular, é só você ficar batendo E você fica batendo aqui, galera Até você pegar o Send TP, mano Tipo, bem fácil, bem easy, bem rápido, tá ligado? Já era Peguei aqui o meu Send TP Como você pode tá vendo aqui, ó Pronto Agora eu vim aqui na loja de Sinobi E compra aqui Spin, galera Como você pode tá vendo Tô com oito Spin Agora você vai vim aqui E vai vim aqui, ó Spin, galera Gira Já vem o Biakugan Já tamo começando bem Vem o outro Biakugan Começamos ótimo Três Biakugan Tá, vem o Sharingan Então eu já vou equipar E vamos pegar mais Tá, veio o manto do papel É melhor do que o Sharingan Então eu já continuo com ele É... Vem aqui, outro Biakugan Safe Precisa só mais alguns Biakugan, galera Vamos lá Outro Biakugan E beleza Areia de ferro, tá? Tá bem tranquilo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Falta só três Biakugan, galera Então o que você faz pra pegar mais Biakugan? A gente faz a mesma coisa Você carrega aqui, beleza Fica carregando Bem fácil mesmo Bem simples Já era Deu 100 Pronto Agora que deu 100, galera Você fica clicando aqui que nem louco E você vai ter que fazer a mesma coisa Até pegar você Pegar nove Biakugan, galera Pegando nove Biakugan Você vai fazer o Biakugan acumulado Tipo, é muito easy, galera Como eu falei É muito fácil pra você pegar esse Biakugan Aqui, ó Cinco Spin Não veio Biakugan dessa vez Tá Aqui eu dei azar Porque só vem um Biakugan, galera Mas não tem problema, tá? Tá Só vem um Biakugan E ao total eu tô com sete Biakugans, galera Só que eu preciso de nove Então eu vou fazer isso mais uma vez Beleza, galera Vamos ver se vai vir Biakugan Opa 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 Tá Veio dois Biakugans Acho que falta só um, galera Se vinha agora, um Não veio Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove Fechou Nove Biakugan, galera Agora o que eu vou fazer? Fazer o Biakugan acumulado Ah Falta um Biakugan, galera Caraca Falta um Biakugan Jurava que eu já tinha Tá Mas já que falta um Biakugan É bem fácil conseguir Vocês estão ligados? Vocês viram que é bem facinho conseguir, galera Cara, só deu um, tipo, três minutos até agora Três, quatro minutos E eu já tô quase pegando aqui já um negocinho, galera Tipo, bem o pesão Bem da hora Tá, e eu recomendo vocês sempre usar, galera De início Ou a areia de ferro Ou vocês usarem a da Konan Pronto Aqui já Bem safe A areia de ferro ou a da Konan, galera Que é bem tranquilo Pronto Fiz isso daqui, galera Agora eu vou ter que fazer esses Mega Chakra, galera E esses Chakra é muito fácil, mano Pra fazer, galera Por que é muito fácil? Calma aí Porque é só você juntar aqui, galera É só você juntar, tipo, nove desse Você vai estar nove desse e você pega o Chakra Então, tipo, bem easy E vocês vão falar Tá, mas como eu vou conseguir nove desse? Galera Eu recomendo De verdade mesmo Você matar os Nukenin, galera Eu recomendo você matar os Nukenin Eu tô voando por conta do negócio da Konan, tá? Eu recomendo vocês matar o Nukenin E vocês vão falar Tá, mas por que matar o Nukenin? Por que, galera, o Nukenin Ele vai te dar Além dele te dar esse daqui Ele vai te dar dinheiro, galera Pronto Ele vai te dar, tipo, bastante Chakra e dinheiro E com esse dinheiro, galera Você pode encontrar A Tentei e comprar Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou ficar matando esses bichos Como você pode estar vendo Dá-se até aqui bastante Então, eu vou ficar matando esses bichos aqui E é isso Vamos ficar aqui juntando e acumulando Então, eu vou acelerar o vídeo aqui Olha só o Axelote Eu vou ficar acelerando aqui o vídeo, galera Pra não ficar muito chato pra vocês, tá? Então, eu vou acelerar o vídeo Colocar uma música de Naruto bem top E é isso, galera Vamos lá. Beleza rapaziada Mano eu passei exatamente 11 minutos matando Eu consegui alguns loots Não foram muito Eu matei porco Carne pode também comer Você pode tá vendo ó Não usei nada galera Porque ó Tô apertando aqui Não tem nada no chat Então aqui galera Foi exatamente 11 minutos E eu consegui algumas coisas Rapaziada Você pode tá vendo Eu já tenho aqui essas coisinhas aqui Bem básicas O que que eu vou fazer? Eu vou ruxar no Teisen Gun Galera Pronto Ruxei no Teisen Gun E eu não sei se eu consigo ruxar no manto né No manto eu não vou conseguir ruxar Porque precisa de as Gogodamas Como você consegue essas Gogodamas? Matando o Hagoromo galera De vez em quando eu spawno o Hagoromo aí no mapa Você mata o Hagoromo Pronto Tô aqui com o Manto Teisen Gun Galera Esse manto de aqui já dá 144 de vida Ele já é forte Você já consegue pegar uma biju com esse manto aqui galera E uma coisa bem interessante Que eu tava andando por aqui Eu não sei se ela vai tá aqui ainda Eu tinha achado uma Tentei galera Pô a Tentei é muito importante galera Calma aí Tá Eu não achei a Tentei galera Ali A Tentei tá ali ó E eu vou explicar o porquê ela é importante galera Lembra que eu falei pra vocês Ficar matando os ninjas renegado? É renegado né Eu falei pra vocês matarem os ninjas renegado Agora vocês vão entender o motivo De eu matar os ninjas renegado galera De eu sempre tentar focar mais eles Porque eles dropam esse dinheiro galera Ah eu nem usei esses TP né galera Eu usei alguns TP só Vou tá usando mais esses TP aqui galera Então vamos tá usando esses TP aqui Beleza Calma 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 Mano é muito TP galera Eu falei matei muito ninja galera Matei muito ninja Pronto galera Agora pega aqui rapaziada E vou fazer aqui o negócio O porquê galera Porque a Tentei ó Fica vendo Eu vou vir aqui e vou fazer dinheiro acumulado Tô com 11 Apenas 11 Eu acho que não dá pra comprar nada Mas se você vir aqui com a Tentei rapaziada Ela vende armas mano Tipo ela vende umas armas Olha Por mais uma eu pegava a força do Hidan galera Tipo ela vende umas armas muito da hora E tipo Essas armas já ajuda demais Porque o que A Kunai dá 7 de dano Qual é melhor Você dá 7 de dano galera Ou você chega aí Dá 14 de dano Tá ligado Então óbvio que eu prefiro dar 14 de dano né galerinha Então tipo A Tentei ajuda demais Ali eu tinha visto aquilo ali pra frente Tem um spawn de biju galera Se eu tiver com esse manto aqui que eu tô Nesse manto não Se eu tiver com o modo do T.I. Sem engano E também tiver Com alguma espadinha Eu já pego o biju galera Então tipo É bem easy você tá jogando aqui Esse Naruto Jedi galera Como você pode tá vendo aqui ó Tem aqui mais um carinha aqui Eu não lembro por onde Ah matei hit kill galera Agora com esse modo aqui É hit kill em todos os modos rapaziada Pô rapaziada Agora é bem tranquilão mesmo Tá ligado É bem tranquilão mesmo Pra me pegar ali ó Eu falei que tinha um negócio de biju ali na frente Porque eu vim até aqui matar a biju galera Então tipo Matar biju não É matar ninja Eu fiquei por aqui matando ninja galera Eu vou até pegar Vocês vão ver que vocês vão ficar forte Tipo muito rápido No Naruto Jedi comigo galera É certo Vocês vão ficar tipo Muito overpower Tá ligado Muito overpower E agora eu vou tá pegando aqui Rapaziada Bem pleno mesmo E safe Pronto Peguei aqui galera Agora eu já vou até conseguir ali Falar com a Tentei E eu vou pegar uma biju muito rápido galera Vocês vão falar Como você vai matar uma biju muito rápido Se liga galera Desse jeito aqui ó Peguei aqui Acumulei meu dinheiro Agora eu tenho 12 12 eu já consegui comprar Uma espada ali com a Tentei Lembra que eu consegui comprar com 12 Então eu vou comprar ali a espada com a Tentei E agora eu vou matar a biju galera Então tipo Vai ser muito easy De eu matar a biju Com a espada e com esse modo Porque esse modo é bem forte galera Tipo ele é muito forte mesmo Melhor que isso É só você achar um Haguromo galera Se você achar um Haguromo Mata ele tá Demora um pouco Mas você consegue matar Safe aqui Pronto Fiz essa espadinha aqui bem legal E agora ó galera Vamos ver se vem aqui uma biju boa Vamos ver se Se eu vou conseguir Vem uma biju da hora galera Espero que venha um biju legal Vem o Kokoô galera Tá vem o Kokoô Vamos ver se é a outra lá Eu não Não cheguei a pegar né galera Tá mas qualquer coisa Eu enfrento o Kokoô mesmo Queria ver se viesse uma Kurama Tá É Eu perdi o outro galera Então Não vou conseguir ver se Vem uma Kurama Tá vai ser com o Kokoô mesmo galera Vocês vão ver que eu vou conseguir Matar o Kokoô Na paz galera Tipo não vai ser tão fácil Mas eu vou conseguir matar o Kokoô Vem aqui Dão uns hit nele E corro galera Porque o Kokoô Você vê que ele tira 10 de vida galera Então aqui ó Dão uns hit nele aqui ó Dão uns hit aqui E corro galera Pronto Quando ele já tirar bastante de vida Você tira o seu modo E coloca de novo ó Tirei o modo Coloquei de novo E agora eu consigo aqui Bater no Kokoô galera Vamos dar aqui uns daninhos no Kokoô Opa E dar aquela corrida Senão o Kokoô vai me matar galera Mas vocês estão vendo que tá tipo Tá muito tranquilo De eu matar o Kokoô galera Olha aqui A vida dele já vai estar na metade galera Tá vendo ó A vida dele já tá na metade Por conta do modo que eu tô Então tipo é bem tranquilão mesmo galera Bem fácil Você pegou biju galera Já era Você pegou biju você vai estar muito overpower galera Vou dar aqui mais uma vez aqui Agora eu já venho aqui irritando o Kokoô Bem fácil Olha lá mano Cara eu vou matar esse Kokoô Em quesito 2 minutos galera É 2 minutos eu vou matar o Kokoô galera 2 minutos eu vou matar o Kokoô mano Olha isso As minhas estratégias não falem galera Antes você conseguia ficar Cavar pra baixo E matar a biju Não dá mais tá O Jedi tirou isso daí A biju agora mata Você cavar pra baixo Ou pra cima Tá ali quase Quase me matou Não tô com 40 de vida né Quase quase Mas também não dá pra arriscar né galera E já era aqui Peguei aqui o manto do Kokoô E safe galera Pego aqui Pronto E agora eu tenho o manto do Kokoô também galera Deixa eu tá usando aqui o manto do Kokoô aqui Só pra vocês terem vendo galera Que agora eu vou tá também mais forte Mais rápido Pronto aqui Tô com o manto de biju galera Já era Tô com o manto de biju O manto do Kokoô não é tão forte Quanto o da Kurama né Por isso que eu queria tá mostrando a Kurama O manto da Kurama é bem forte Mas já tô com a sua biju galera Agora o que? Você vê a Haguromo Matou a Haguromo E faz o resto mano Vocês viram Eu fiquei forte Juro pra você Eu demorei eu acho que 20 minutos Pra fazer esse vídeo galera Tipo assim Tirando os cortes Eu demorei 20 minutos mano Foi em 11 minutos Eu fiz o Tencent Gun E depois de fazer o Tencent Gun Eu consegui o manto do Tencent Gun Em 4 minutos galera Então tipo Cara E ainda mais a manta do Tencent Gun É mais forte tá galera O Tencent Gun consegue ser mais forte que o Kokoô Eu acho que o Tencent Gun Só não é mais forte que a Kurama Então tipo Bem easy você consegue galera Então se você não souber fazer alguma coisa Do Naruto Jedi É só vocês comentarem aí Que eu ensino tá Um monte de jogar bastante Naruto Jedi Mas é isso rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique no botão de gostei Se não for Se inscreva no canal Ative o sininho Comenta aí pra gente tá chegando aí Aos 21 inscritos até o final do ano Muito obrigado a todos Valeu Falou E tchau Fui rapaziada Até o próximo vídeo É nóis Tchau